Então, está aí esse jogo. Eu já trabalhei com esse jogo em alguma outra sessão do PapiBem, mas não adianta, eu gosto muito dele. Então, o jogo está aí. Tem 50 palitos sobre a mesa, os jogadores jogam alternadamente, um de cada vez, e na sua vez o jogador pode retirar de um a cinco palitos. E quem tirar o último palito, ganha. Outro jeito de descrever quem ganha é também descrever quem perde. Nesse tipo de jogo eu tenho uma certa preferência para isso. A regra aqui é que quem não puder mais jogar, perde. E tem uma classe ampla de jogos que você pode descrever desse jeito. Quem ganha, ou na verdade quem perde, quem não pode mais jogar. E essa classe de jogos tem... Enfim, dá para você caminhar bastante na abstração deles e basicamente, teoricamente, resolver todos os jogos desse tipo. Eu estou falando algumas vezes os jogos desse tipo, ainda não falei que tipo é, né? E nem vou falar, você vai perceber. Tá. Quem não conhece esse jogo, nunca viu esse jogo, ou algo parecido, levanta a mão. Quem nunca viu. Tá, então não está tão mal escolhido por mim o jogo. Eu estava com medo de todo mundo conhecer já. Beleza. Eu cheguei a pensar em convidar uns voluntários para jogarem no quadro agora esse jogo. Ainda estou tentado. Mas eu disse para mim mesmo, você não faz isso, que uma hora e quinze passa muito rápido, né? Então vamos dar uma acelerada. Mas eu ia adorar fazer isso. É o que eu costumo fazer com as minhas turmas. Eu deixo o pessoal jogar. E ao jogar, o pessoal vai percebendo as coisas. Bom, o jogo ajuda a criar o buraco, a criar, pelo menos, a curiosidade. O que eu tenho que fazer para ganhar esse jogo? Mas aí depois vão aparecendo técnicas ou estratégias muito comuns em resolução de problemas, em geral, que quase aparecem naturalmente quando se analisa um jogo, ou pelo menos um jogo como esse, que é pensar de trás para frente. Pensar de trás para frente é muito importante. ou olhar a pergunta do problema primeiro. Essas questões, às vezes do Enem, às vezes de outros concursos que você tem textos enormes, muita coisa para ler, etc. E é uma questão de matemática, eu acho que a estratégia principal é você não ler nada do que a questão está propondo, não ler o texto, não ler, e ir direto para a pergunta. Vai ver qual é a pergunta. Depois que você leu a pergunta, aí, se precisar, você lê o texto. Porque tem questões, você nem precisa ler o texto para responder a pergunta. Então, você começar de trás para frente é uma ótima estratégia de resolução de problemas. Então, aqui, vale muito a pena você pensar como é que o jogo termina, certo? Em vez de pensar, o que eu faço quando tem 50 palitos? Sei lá. Não sei o que fazer com 50 palitos. Mas se tiver menos palitos sobre a mesa, eu vou saber o que fazer, certo? Por exemplo, sendo bem humilde, vamos começar com o exemplo mais simples possível. que é quando tiver quantos palitos sobre a mesa? Zero, isso mesmo. Esse é o mais simples. O mais simples é o zero. Você não falou zero? Eu achei que eu tinha ouvido zero. Então, zero palitos sobre a mesa é o caso mais simples, certo? É a sua vez de jogar, certo? É a sua vez de jogar. Você está vendo zero palitos sobre a mesa. Qual a sua conclusão? Perdi. Viu como é fácil? Esse é muito fácil. Muito simples. Se tiver zero palitos sobre a mesa e é a minha vez de jogar, eu perdi. Ok? Então, zero e, de fato, o que descreve uma posição desse jogo é simplesmente um número natural, né? Então, cada número natural vai descrever uma posição desse jogo. Então, a posição zero é o que a gente vai chamar de uma posição perdedora. Tem gente que chama de ganhadora. Depende da definição. Tem alguns textos que chamam isso de ganhador. Nós, ou eu, vou chamar de perdedor. Por quê? A minha definição é a seguinte. Quando eu... Se é a minha vez de jogar, certo? E eu não tenho uma estratégia para vencer, essa posição vai ser chamada de perdedora. A posição perdedora mais simples é essa, zero, né? Porque aí eu realmente perdi. Então, zero é perdedor, tá? Então, zero perde. Se você chegar na mesa e vir zero, você perdeu. Então, vamos para a próxima mais simples, que é um. Se você chegou na mesa e tem um palito, qual a sua conclusão? você ganhou. E é um pouco mais do que você ganhou. Você é obrigado a ganhar pelas regras do jogo. Você nem sequer pode perder. Se você quiser perder, você não consegue perder. Porque você é obrigado a tirar de um a cinco, então você tem que tirar esse um e ganhar. Então, um é vencedora e é um pouco mais do que vencedora, num certo sentido. porque... Então, um vence. Ok. O que acontece com o dois? Dois perde. Ah! E agora, agora é um bom momento para a gente esclarecer as nossas definições, certo? O que eu vou chamar de uma posição perdedora ou vencedora? Vamos lá. Eu vou chamar de posição vencedora aquela na qual é possível vencer com uma estratégia... Ou, é possível... Melhor, é possível garantir a vitória com uma estratégia correta. É possível você garantir sua vitória com dois palitos? Sim, é muito fácil. Você pode tirar os dois, certo? Resumindo, você pode deixar zero para o seu adversário. Então, zero é perdedor. Você quer deixar ele com zero para ganhar, certo? A partir do dois, é possível deixar zero? É. Então, a gente vai chamar essa de vencedora. Vou colocar só V aqui. Tá? Três é o quê? Por quê? Porque você pode deixar zero. Você pode tirar três e deixar zero. Então, é vencedora. Quatro, cinco e seis. Seis. seis é o quê? É perdedora. Claro, eu pintei com a mesma cor do zero e coloquei do lado. Deve ser porque é perdedora. Né? Tá. Vamos lá. Essa é uma distinção importante. Para eu saber que a posição é vencedora, basta eu encontrar um lance, um movimento que garante a vitória. Para eu dizer que a posição é perdedora, aí eu preciso olhar todos os lances possíveis. E eu tenho que chegar à conclusão de que em nenhum dos lances possíveis eu consigo garantir a vitória. nesse jogo isso vai significar que eu vou perder. Se eu não conseguir garantir a vitória quer dizer que o meu adversário vai conseguir garantir a vitória. Tá? Então, repara. Se você chega na mesa e vê seis palitos, isso quando a gente joga com os alunos eles percebem relativamente rápido. E seis... Eu já cheguei a ver alguém não saber o que fazer com sete ou com oito. Eu já vi alguém ter sete palitos na mesa e tirar dois. Deixar cinco. Isso acontece. E aí perdeu de bobeira. Mas, quando o cara chega na mesa e vê seis ele percebe que perdeu. Por que perde seis? Porque todas as jogadas possíveis levam a posições vencedoras. Isso vai ser uma posição vencedora para o seu adversário. Então, seis pela regra do jogo pode levar para o cinco, para o quatro, para o três, para o dois ou para o um. Certo? Essas são as cinco jogadas possíveis. E em todas elas o adversário tem chance de ganhar ou pode garantir a vitória dele. Então, isso é o que a gente chama de posição perdedora. Tá? Então, diferenças. Essa diferença é importante. para saber que uma posição é perdedora, você tem que estudar todos os lances possíveis a partir dessa posição. Para saber que uma posição é vencedora, basta um lance que garante a vitória. Você nem precisa olhar todos. Basta você saber que existe um. Por isso que é muito fácil saber que sete é vencedor. Por que sete é vencedor? porque basta deixar seis. Ah, mas eu podia deixar cinco. Podia. Mas você não quer, eu acho. Você não quer. Se você quer ganhar, você não faz isso. Certo? Agora a gente pode acelerar um pouquinho a análise do jogo, certo? Porque qualquer número de palitos que te permitir deixar seis para o seu adversário vai garantir a sua vitória. Concorda? Então, de sete até onze. De sete até onze são vencedoras. Certo? Porque em todas elas você consegue deixar seis. Doze perde. Por que que doze perde? Alguém falou, ah, porque eu posso deixar no máximo ou no mínimo, talvez, no mínimo sete. Não está boa a resposta ainda. Eu acho até que você pensou corretamente, mas é melhor a gente ser mais preciso aqui. Certo? Oi? entre uma posição que perde. Tá, ok. Está no caminho, mas eu prefiro ser um pouco mais preciso do que isso ainda. Toda, isso. Todo. Todo. Eu estava procurando esse tipo de quantificador. Todo. Para eu garantir que a posição é perdedora, eu tenho que olhar todos os movimentos. Ou, tem que pensar sobre todos, ou, raciocinar sobre todos os movimentos. Né? Então, todos os movimentos possíveis a partir do doze deixam o adversário com uma posição vencedora. Certo? Portanto, doze perde. Ok? Será que você consegue adivinhar qual é a próxima posição perdedora? Dezoito. E a próxima? Vinte e quatro. Quer dizer, os múltiplos de seis vão ser as posições perdedoras. Isso não é difícil de desconfiar fazendo essa análise de trás para frente. Certo? E aí, claro, dependendo de em que ambiente você está, ou se você está trabalhando isso com alguma turma, qual é o nível da turma, você vai buscar graus maiores de precisão ou de precisão para o argumento. Vamos fazer uma argumentação ainda informal, mas relativamente precisa, certo? Vou provar que os múltiplos de seis são posições perdedoras, certo? Então, eu posso, por exemplo, fazer por indução. Ok? Então, suponha que eu já provei que todos os múltiplos de seis até um determinado valor são, de fato, posições perdedoras. Vamos provar que o próximo múltiplo de seis também é, certo? Então, se você tem, se você, vamos fazer o ponto de vista de quem ganha que é mais agradável, né? Se você deixou um múltiplo de seis para o seu adversário, certo? Você sempre pode deixar o próximo múltiplo de seis o múltiplo de seis que está logo abaixo na jogada seguinte. Por quê? Se ele está com o múltiplo de seis agora, a próxima jogada dele vai ser o quê? Ele vai tirar de um a cinco. E aí, o que você vai fazer? Vai tirar o que faltar para seis. Então, se ele tirar um, você tira cinco. Se ele tirar dois, você tira quatro. E assim por diante. Você completa seis. Com isso, você garante o quê? Que se o seu adversário tem um múltiplo de seis na frente dele, não importa o que ele jogar, na próxima jogada dele, ele também vai ter um múltiplo de seis na frente dele. Certo? Por indução, por indução, se você continuar fazendo isso, no final do jogo, ele vai ter zero na frente dele, porque zero é múltiplo de seis. Certo? E aí, isso é uma demonstração ainda informal, mas bem precisa de que essa estratégia vencedora está correta. Tá? Bom, e aí, as possibilidades didáticas e de conteúdo só com esse jogo, aliás, tem uma tese do Prof. Mate orientada pelo Nicolau, Nicolau Corção Saldanha, uma tese de um aluno da PUC, eu devia lembrar o nome do aluno, aluno do Prof. Mate, né, na PUC, sobre isso, e ele usa exatamente esse jogo, ele fez umas experiências. Bom, é fácil, você, hoje em dia, procura lá a tese Prof. Mate, jogos, PUC, e vai aparecer, para você. É legal também. E para várias idades isso aqui, porque você pode fazer desde critérios de divisibilidade, porque você propõe um número grande e pergunta se essa posição é vencedora ou perdedora, aí ele vai ter que dividir por seis ou vai ter que saber se é múltiplo de seis ou não, né, e, enfim, uma série de possibilidades didáticas aqui com relação a múltiplos de seis ou múltiplos do número que você quiser, certo? Que basta mudar. Em vez de tirar de um a cinco, você tira de um a oito, você está com múltiplos de nove e aí tem um buraco aí para o aluno se interessar em quando é que eu descubro rápido se um número é múltiplo de nove ou não, né, porque agora ele quer ganhar o jogo, então ele está mais interessado em saber se um número é múltiplo de nove ou não, tá? Bom, eu estou fazendo mais uma homenagem ao mestre Elon, porque eu eu tive um, estou com uma uma dorzinha na coluna e aí eu estou dando aula assim meio curvadinho e estou lembrando do mestre Elon, né, o mestre Elon está presente constantemente conosco, né, enfim, é inevitável lembrar dele, estou dando aula e estou lembrando dele, aquele aquele jeitinho dele estava sofrendo com as dores na coluna, né, mas vim aqui dar as aulinhas dele e você via aquele agora eu lembrei dele mais uma vez, mestre Elon, obrigado de novo, bom, é é é muita coisa junta, né, as lembranças vão vindo, é muita coisa junta, e aí,